Olha, você costuma fazer compras de alimentos perecíveis? Pois fique muito atento. Fique muito atento a esse caso de agora, você que compra esse tipo de produtos. Uma dona de casa comprou cerca de um quilo de carne num supermercado. Quando chegou em casa, ela abre o produto e descobre o seguinte, tudo estragado. No dia seguinte, ela volta ao mercado e pede a troca da carne, mas o gerente se nega a resolver o problema. A opção foi chamar a patrulha do consumidor, e o Celso Russomano entra agora no caso. A patrulha do consumidor está chegando na zona sul da cidade de São Paulo, no Jardim Leme. Aqui, a Marleide nos procurou reclamando de carne estragada. Como você deve agir quando comprar num supermercado ou num açougue uma carne estragada? A carne deve estar com coloração diferente da normal. Você sabe, a carne tem que ter aspecto bem vermelho, com sangue. Essa é uma carne boa. Quando a carne estiver mais escura, ou com coloração cinza, ou até esverdeada, é uma carne que você não deve consumir. Tudo bem, Marleide? Tudo bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Você está vivendo um problema com a carne, né? Muito problema. O que aconteceu com você? Bom, na sexta-feira, eu fui até o Mercadão Atacadista, comprei a carne. No qual, quando eu cheguei em casa, eu descobri que a carne estava estragada. Não só estragada, foda. Ela tinha um cheiro forte? Muito forte. Uma coloração mais escura? Bem mais escura. Tá, essa carne que a gente está vendo aqui, olha só. Aqui a carne tem uma coloração mais escura, tá? E o cheiro, vamos abrir? O cheiro é forte. Muito forte. Muito forte mesmo que não. Você, depois da compra, inclusive, está aqui com a etiqueta. Deixa eu mostrar a etiqueta para o pessoal em casa. A etiqueta data do dia 28 de setembro de 2017. Você pagou R$ 24,27. Está aqui o cupom fiscal. Tudo isso você deve guardar quando você adquirir qualquer tipo de produto. Está aqui, olha, o cupom fiscal, com a mesma data e o preço, R$ 26,08. Foi o que foi cobrado de você. E seu preço, o mesmo preço que está lá? Sim, só que aí eu comprei. Como eu comprei outra coisa, aí foi o valor de R$ 26,00. Ah, você comprou também cebola, né? Carne bovina e mais cebola, correto? 21 horas e 48 minutos. Você estava para fechar o supermercado? Estava para fechar. Eu cheguei em casa tarde, fui no mercadão. Quando eu comprei a carne, que eu cheguei em casa, aí estava estragada e já não tinha mais como voltar porque o mercado fecha às 10. A tua ideia era voltar imediatamente para fazer a troca do produto que não estava em condições de uso. Aí você voltou aqui no supermercado? Voltei, voltei no dia seguinte, chamei o gerente, ele já me tratou, na hora que eu cheguei, já me tratou super indiferente, né? Eu como consumidora me senti satiada com isso, né? E eu falei assim, olha, a carne não está em condições, está aqui a etiqueta da carne, está aqui a carne, está aqui o cupom fiscal, está estragado e ele? Aí ele falou assim, ah, mas eu não posso fazer nada porque isso vai sair do meu bolso. Isso também pode ser um funcionário descontente com o trabalho e fez isso com você. Eu falei assim, mas eu não tenho culpa, eu sou consumidora. Eu cheguei tarde ontem, fui dar janta para minhas filhas, a carne simplesmente estava estragada. Eu tive que colocar elas para dormir sem comer por causa disso. Você colocou a carne a partir daí no congelador, no dia seguinte voltou aqui e ele disse que não ia fazer a troca? Foi, porque senão ia sair do bolso dele. Mercadão Atacadista, vamos lá, dá licença. Por gentileza, pode chamar um gerente aqui, uma pessoa responsável, por favor? Boa tarde. Tudo bem? Com a sua graça? Patrícia. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Patrícia, nós estamos recebendo uma denúncia da Marleide que comprou uma carne aqui no dia 27. Eram quase 10 horas da noite quando ela fez a compra dessa carne. A carne estava com um cheiro forte, um odor muito forte, escura. Ela não pôde voltar aqui no mesmo dia porque já tinha fechado o Atacadão. Eram quase 10 horas da noite. Você pode ver o horário aqui era 21h46. Quando ela chegou em casa, ela viu as condições da carne. No dia seguinte ela veio aqui para fazer a troca. O gerente disse para ela que não ia trocar, que se trocasse ia sair do bolso dele. Disse também para ela que se a carne estava nessas condições é porque algum funcionário podia ter feito isso com ela. O funcionário é descontente com o serviço e fez isso comigo para poder ser mandado embora, talvez, não sei. Agora, a legislação é muito clara em relação a isso. Tem que trocar imediatamente o produto. O Código de Defesa do Consumidor... Falou que eu estava querendo me aproveitar da situação, alegando que eu queria mais coisas, né? Me alegando... Você sabe o nome da pessoa que tinha vendedor? Você sabe descrevê-lo? Ele era alto, branco. Ele estava com a camisa social no sábado. Ele falou que ele era o gerente. Ele falou que ele era o gerente. Ele te deu o nome? Não, não me deu o nome. Eu perguntei, ele também não respondeu, mas ele falou que ele era o gerente. Eu perguntei quem era o gerente e ele falou que sou eu. A situação é grave porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso, né? Não pode se recusar a trocar. Não pode, veja. Olha, o fabricante, o produtor nacional e estrangeiro respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na manipulação, apresentação ou acondicionamento dos seus produtos. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, né? E no caso aqui, vocês têm o carimbo do CIFI, é claro, nas carnes de vocês. Temos, temos. Tudo legalizado, tudo em ordem, né? Porque nas condições em que está sendo vendida a carne, o comerciante é igualmente responsável. Inclusive é crime vender produto adulterado. Eu não sei como é que o gerente tomou essa atitude. Ela entrou em contato com a gente, fez a denúncia. Nós estamos aqui exatamente por causa disso, né? Para fazer a troca do produto como manda a legislação. Eu desconheço esse procedimento, porque a gente troca por cliente. Todas as vezes a gente troca, porque deve ter acontecido alguma coisa no armazenamento que acabou danificando o produto. O que eu posso estar fazendo, eu devolvo o dinheiro para ela e eu pego a mesma mercadoria, eu troco lá no açougue para ela. Não, veja. Ela não está nem querendo dinheiro, ela quer a troca da mercadoria, ou uma coisa ou outra. Ou a troca da mercadoria ou a devolução da quantia paga. O que você prefere? Eu prefiro a devolução. É só a devolução, ela não quer mais do que isso, é o direito dela, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor. A gente não pode nem se recusar a fazer essa troca. Você vê que está aqui a etiqueta do estabelecimento comercial, está aí a nota fiscal, está tudo direitinho. É um valor para ela, só um instantinho. É assim que tem que ser feito. A gerente está certa, está coberta de razão. Ela está fazendo a troca, como deveria ter sido feito no dia seguinte, quando você veio aqui. Isso, verdade. Para que você não tivesse esse constrangimento todo, tivesse que chamar a patrulha do consumidor para que viesse aqui fazer valer o seu direito. Verdade, verdade. Agora, para vocês que estão assistindo em casa, eu vou mostrar o que a lei estabelece. O Código de Defesa do Consumidor diz que é crime esse tipo de prática. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, a característica, a qualidade, a segurança, a durabilidade de produtos. A carne é um produto. A pena é detenção de três meses a um ano. Eu peço desculpa, viu? Vou tentar levantar quem é que atendeu ela, para a gente estar evitando esse tipo de constrangimento. Eu peço desculpa para a senhora, viu? Você aceita as desculpas? Aceito, aceito. Resolve, assim, o problema? Resolve. Está recebendo o dinheiro de volta aqui. Ela já tirou uma cópia do cupom fiscal, você guarda o seu cupom fiscal? Uhum. Está bom? E nós vamos por encerrada essa história. Tudo bem. Está bom assim? Está ótimo. Você compra a carne para os seus filhos, onde você quiser. Claro. Está bom assim para a empresa? Está ótimo, obrigada. Está bom para você? Está bom. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor.